Música habt demais agora vai no car năm agora non, é o maior ARIOS TI knitting glauben bom bem aqui Cory veremos telexistas ognos nossos TV Natick Jdem patrick Tchibangu, M. Dr. Love, M. Patrick, Tchibangu, Artissimo, hoje em uma nova versão gospel, Tuyena Banda Kounabino. Realmente, nós sabemos que, graças a Deus, nós estamos em vida, então, nós podemos tudo fazer, não podemos fazer nada, não podemos fazer nada, não podemos fazer nada, não podemos fazer nada. Você l'avez conhecido, em uma outra casqueta de uma rumba congolaise, onde ele tem a valorizado essa música, aqui, em seu lado, mesmo, de Congo e Senghor, mas hoje, eu recebo ainda em uma casqueta de uma rumba, artistas, chantes, sim, mas, mas, nós temos uma rumba com o Mzambé, aqui, J. Oatai, J. Selin, eu te salue. Eu te salue. Bem-vindo mais uma vez mais em nosso palco, e a um, meus filhos que te seguem na branca, na branca, no bolso. Eu te salue, eu te salue. Eu te salue, eu te salue, eu te salue, eu te salue. Eu te salue, eu te salue, eu te salue. O que você vai fazer? Eu vou fazer o gosto Mas você vai fazer o gosto? Eu vou fazer o gosto Eu vou fazer o gosto Vamos no gosto Nós já vamos abrir o gospello A boa vontade Eles vão lá em baixo Então, vamos lá Vamos nos concentrar Porque vocês serão bem e através de esses momentos Juatay, você já nos proposes que são as músicas? A questão de renda-gula radio Bom, primeiro você vai falar sobre todos os que você está falando para que você está falando e que você está falando A música é uma música que está falando muito importante e o que você está falando O que você está falando A música que está acontecendo A grande família Chibambu, a grande família Fimpa Pastor Oclobis Sofimpa, Maman Doris Sofimpa Ensemble, nós vamos ainda cantar para celebrar Jesus Toko mo na kemo na Yahweh É como o Flix, não podemos celebrar Jesus Toko mo na kemo na Yahweh 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 A navigate . . . Eu vou falar aqui, mas eu não vou falar Eu vou falar que você não vai falar Bom, você vai falar que eu não vou falar a gente Então, é uma surpresa Não, é normal, é normal Nós vemos em todos os lugares Você sabe que aqui está um debate, mas não é? É uma partida É uma partida É uma partida Eu vou dar essa música de todos os lugares de parto, nós estamos em Zanabino, a dama Nicole Lucau, a peshubar a gente, nós estamos em Bapamula, através de nós em Bapamula, a peshubar a gente, nós vamos lá, o pastor Clovis não filma, a mamã Doris não filma. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Então, Deus te abençoe, que Deus te abençoe Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe, que 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 Deus te abençoe Jesus, 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 Jesus Jesus, 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 Jesus Amo temananga, amamika Amo temananga, amamika Na tiki na maboku na ayo Famila mbaí Eyesu, eh E o longolanga, umasumo, kati nabamu Kati nabamu E o gangola bande konangai Solona misalamabe Kati nabamu E o gangola, umasumo, kati nabamu E yesuan E o gangola, umasumo, kati nabamu E ito, I o gangola, umasumo E nabika E o gangola, umasumo E o gangola, umasumo Amém. 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 Eu gostaria que a gente se vê aqui. Agradeço a Deus a localização para todos os lugares. Nós temos o Batele, o meu pai, o meu pai, o meu pai. Então, eu estou aqui no meu coração. Como eu estou aqui, eu estou aqui no meu coração. Meu irmão, ele disse que eu estou aqui no meu coração. Eu estou aqui no meu coração. Hoje, não vamos falar muito. Vamos celebrar Jesus assim. Vamos celebrar Jesus. Tem outra música que vai seguir depois disso. Justine, eu estou aqui com você. Você vai cantar. Vamos ver você agora. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui o meu coração. Vamos ver aqui nós. Vamos ver aqui. Nós temos que sermos. Vamos ver aqui, vamos ver aí. Vamos ver aqui! Aleluia 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 Aba, papa Mote managai Ito ni sami Amo sana Aba, papa Mote managai Izo langa Kolukai oi Kolukai oi Kala kole bateo Kote mbola nayo Osa mote managai Aba, ko lana yoi Manakoli matu o Kwa kumbame nayo Sina kong mo'y nakai Aba, aba Aba, papa Aba, papa Aba, aba Aba, papa Aleluia, papa Aleluia Kolukai oi Kolukai oi Manakoli Mbateo Otambola nayo Osa mote managai Aba, ko lana yoi Malangkuti kati Mbame nayo Tinabomo inangai Aba, aba Aba, papa Aba, aba Aba, aba Aba, papa Aba, aba Aba, aba Aba, papa Aba, aba Aba, aba Aba, papa Aba, papa Amém 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 Na weyosa, na mapole namai, na kubange no kote, no kote, no kote, aleluia. Na weyosa, na mapole namai, na kubange no kote, no kote, aleluia. Na weyosa, na mapole namai, na kubange no kote, no kote, no kote, aleluia. Amém. 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 Ah oui, ah oui. Oui, tu as dit qu'on parle à langue. Non, mais je veux dire, depuis l'abission, il y a un transfert d'artissimo gospel. Il y a un ami, on nous apporte Jésus Christ aujourd'hui, lui qui est le Maître des temps et des circonstances, le Sauveur de l'humanité. Nous avons un ami qui nous a dit que nous y sommes en disant qu'il est sa faveur au immer toujours, em nós, em todos, o Senhor Sotozali não sei se você é um amor porque eu sinto a apresentação de Deus sim, é mesmo escrito na Bíblia onde dois ou três se reunir em meu nome em meu nome em meu nome em meu nome mas ali, olha